Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e este é o Collab Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa, que nasceu no nosso programa de inovação, o Alfa Collab. Aqui a gente conversa com fundadores de startups, da mais foco nesse mundo da transformação digital e cultural, a nova economia, enfim, são conversas muito estimulantes. Hoje eu estou aqui com o Francisco Lúcio, que é fundador e CEO da UpVendas, que é uma infratec. Olha que interessante, a gente vai explorar um pouquinho esse termo aqui e entender. E trabalha na ideia, no mercado de vendas diretas, renda extra. Bom, a gente vai falar com o Francisco, que possui um mestrado em tecnologia, acumula experiência de 22 anos em vendas porta a porta, e a UpVendas é a sua terceira iniciativa, a sua terceira startup pioneira na tokenização de recebíveis aqui no Brasil. Francisco, boas-vindas, grande prazer te receber aqui. Eu que agradeço, Claudio, pelo convite aí seu e todo o time aí do Collab. Bacana. Cara, vamos começar pela UpVendas, né? O que é que ela faz, que valor ela entrega, que mercado ela atua. Fala pra gente. Vamos lá. Eu gosto de contextualizar com notícias do nosso Brasil, né? Uma notícia do Pequenas Empresas e Grandes Negócios, né? Do mês passado. Patrícia, uma empresária, hoje, né? Ela tem uma empresa de semi-joias e faturou em 2023 6 milhões de reais. Ela, em 2013, ela estava desempregada, provavelmente com o score nada legal, né? Não conseguia emprego, morava numa cidadezinha a 90 quilômetros de Recife, tá? Ela conta que começou a vender de porta em porta, porque uma pessoa acreditou nela, e quando a gente fala de crédito, a gente fala de acreditar, né? E vendeu fiado pra ela, né? Então, eu brinco assim, no Brasil, hoje, né? Eu falo assim, quem vende fiado hoje? Ninguém. Ninguém vende fiado. Qual inteligência artificial, qual machine learning, enfim, qual tecnologia, qual banco, qual fintech, em 2013, acreditaria na Patrícia, analisaria o cadastro dela e falava, vamos dar crédito pra Patrícia. Hoje, em 2023, 10 anos depois, com faturamento de 6 milhões, sim, todo mundo daria, né? Então, a UP Vendas possibilita que empresas que são do mercado, a gente fala venda direta, mas quando a gente abre esse mercado, a gente fala um mercado de renda extra, né? A gente possibilita que pessoas, que empresas que querem entrar no mercado de renda extra, ou já estão no mercado de renda extra, ter uma tecnologia pra poder vender. Porque quando a gente fala em omnichannel, né? A gente fala de e-commerce, a gente fala de marketplace, a gente fala de loja de rua. Tá, mas e revendedora? Não é um canal? E todo mundo fala, eu tenho todos os canais, será que você tem todos os canais mesmo? E se a gente pegar aí uma das principais empresas do Brasil de vendas e varejo, né? Que é a Natura, uma referência pra gente, né? Só tá no segmento de venda direta, os outros canais dela é pequeno, né? E a gente vê grandes players aí nesse segmento, né? Então, é um canal muito interessante e que pode ser explorado por várias empresas, né? E a gente tem a tecnologia pra isso. Bacana, Francisco. Pra gente entender como funciona a operação, né? Quem contrata, quem compra é um B2B ou pra pequenos negócios? Ou até um B2C pra uma pessoa física? Como é que é a remuneração da app vendas? Como é que se contrata, enfim? Sim, a gente é B2B, né? Como um infratec. Então, nós somos B2B e oferecemos a nossa solução pra essas empresas que já estão nesse segmento, né? Ou que querem entrar nesse segmento. E a gente, porque assim, é uma tecnologia pioneira. Hoje, se a gente olhar da maneira que a gente faz, não existe outra solução que faça, né? Não só vendas, mas a inteligência do pagamento que a gente tem do nosso aplicativo, né? Porque o cliente do nosso cliente, que é essa revendedora, né? É por causa do cultural das pessoas no Brasil, não tem uma educação financeira. Então, é isso que a gente promove pros clientes dos nossos clientes, né? Uma educação financeira. Então, o meu cliente não é meu cliente, ele é meu parceiro. Eu tenho que... Porque imagina, você já comprou uma coisa que você nunca tinha comprado? Você precisa ler um manual. Então, a gente tem que entregar um manual e ajudar o nosso cliente a chegar com o nosso produto no cliente dele. Então, ele acaba virando um parceiro, né? Sim. Porque a nossa remuneração hoje vai através de um SAS, de uma mensalidade no B2B, e vai através da antecipação de pagamento de recebíveis, né? Na cliente dele, né? Ou seja, quanto mais o seu cliente direto vender para o cliente dele, melhor pra você. Quanto mais o cliente dele vender... Sim. Vamos falar assim, a revendedora, ela vai vender pro cliente dela, ela vende e ela... O objetivo dela é renda extra. Perfeito. Ela quer receber, ela quer vender em três vezes, né? E receber em 24 horas. Então, é isso que a gente proporciona. E na hora que a gente faz essa antecipação de recebível, é onde está aí grande parte da nossa receita. Perfeito. Agora, em termos operacionais, isso funciona numa aplicação desktop, mobile, como é que é o uso mesmo disso, né? E eu imagino que tanto a sua cliente, a sua revendedora, como o cliente dela usam na própria plataforma. Isso, a marca que a gente chama, que é o B2B, o B, né? Ela tem uma plataforma, que ela acessa essa plataforma e consegue ver todos os resultados da sua equipe no campo. Assim como os seus recebíveis. Tudo isso integrado com o seu sistema de gestão. Então, a gente conecta, a gente traz produto, a gente traz estoque, né? E o principal do nosso produto é um aplicativo para a revendedora e que a gente chama ela de porta a porta, que hoje não é mais porta a porta. É link a link. Perfeito. Ela não está batendo mais na porta, ela está compartilhando ali os produtos que ela vende. Então, a gente trabalha com vendas online da revendedora? Não. A gente digitaliza a revendedora no nosso aplicativo. A gente coloca ela no centro da nossa solução e ela tem toda uma integração para ela comprar, para ela ver estoque da fábrica, para ela interagir, para ela ter uma comunidade com todas as outras revendedoras da fábrica. Então, a gente gera um ecossistema entre fábrica e sua equipe de venda para fidelizar aquelas revendedoras na marca dele. E a gente traz tudo isso para a mão da revendedora para que ela possa vender. Através de uma loja online, através de um catálogo digital, com pagamentos integrados, PIX, crédito, débito, enfim. E aí, ela pode pegar tanto essa loja, colocar no link do Instagram dela, ela pode compartilhar essas lojas nos aplicativos de mensagens, enfim. E aí, essa pessoa que trabalha hoje tem essa renda extra fora do horário, ela consegue não vender só fora do horário. Ela consegue vender o dia todo, mesmo estando no trabalho principal dela. Então, o nosso principal produto é um aplicativo personalizado. Então, suponhamos, vou dar um exemplo aqui, se o Alfa quisesse vender produtos, vender serviços como venda direta, poderia ir, gerando renda extra? Poderia. Ele ia ter um aplicativo que ia chamar Alfa Revendedores, por exemplo, com a cara do Alfa personalizado. Em nenhum momento, essa revendedora vai ver que existe a UpVendas. Nós só somos uma infra que gera a cara da empresa. Perfeito. Francisco, você no meio dessa explicação incrível, dessa ideia, dessa plataforma, você falou, deu destaque aos meios de pagamento. Eu queria lhe ouvir mais sobre essa questão, sobre esse ponto, porque eu acho que é um ponto crucial aí para o negócio. Hoje, vamos lá, para entender o cenário de uma revendedora. Ela pega um produto de R$100,00, que ela pagaria de custo, e ela vai colocar uma margem, por exemplo, de 50%. Ela vai vender por R$150,00 esse produto. Hoje, em qualquer solução de pagamento, nós não somos uma solução de pagamento, nós somos uma solução de vendas. Qualquer maquininha, enfim, link de pagamento que ela tenha, isso vai antecipar para ela na hora, os R$150,00. E lembrando que na hora que ela baixa uma maquininha, um aplicativo, enfim, contrata um desse serviço, ela é um CPF ruim, porque ele tem uma renda extra. E lá tem uma IA, tem um monte de tecnologia, que vai jogar a taxa lá em cima dela, porque vai ver que ela precisa. E vai jogar a taxa lá em cima. Então, isso não ajuda ela, só quebra ela. Então, o que a nossa solução faz? A nossa solução também tem toda uma estrutura de link, de pagamento, que permite ela vender no crédito, ali, tudo. E na hora que a venda acontece, a gente explita esse pagamento. E o que é o lucro da revendedora? R$50,00. O que é o custo do produto? R$100,00. A gente tem que dar essa educação financeira para ela, tem que entender, explicar, a gente fala ela, porque 90% do mercado são mulheres. Então, a gente tem que explicar para ela que R$100,00 ela tem que comprar no outro mês, para ela manter o negócio dela. E na maioria das vezes, não é isso que ela faz. Ela gasta esses R$100,00 e gasta os R$50,00, ela para de trabalhar e fica devendo, porque ela comprou no parcelado, lá na fábrica. Então, o nosso aplicativo explita esse dinheiro, pega esses R$100,00, guarda numa poupancinha para ela e fala assim, esse R$100,00 você não vai gastar. Vai ficar aqui, você vai ver que você tem esse R$100,00. E esse R$50,00 aqui, toma, gasta. Vai lá, paga a escola do seu filho, compra sua moto, enfim, que é o seu objetivo da renda extra. Só de fazer isso, a gente tem no Brasil a taxa Selic, enfim, os indicadores financeiros. Então, a sua taxa, Francisco, é mais barata? Não, é a mesma que todo mundo, que todo mercado financeiro. Mas só de fazer isso, eu economizei de taxa de antecipação, que para essa mulher é caro, dois terços de taxa. Então, numa venda tradicional, em três vezes, vamos falar assim, uma taxa de antecipação mais transação, iria sair assim a 12% para essa mulher. 12% de R$150,00, quanto que isso representa? Vai dar uns R$20,00. Ela ia ganhar R$50,00, quanto sobrou para ela? R$30,00. Agora, imagina esses mesmos 12% de R$50,00. Então, a gente aumenta a lucratividade dela em mais de 40%. Perfeito. E guarda o dinheirinho na poupança e fala assim, mês que vem você compra de novo. Mês que vem você trabalha de novo. Porque a gente quer fazer dessa renda extra, a renda principal dela. Porque a mulher com o passar do tempo, ela quer flexibilidade horária. Ela que cuida de casa, ela quer cuidar do filho, ela quer cuidar dos netos. Ela precisa dessa flexibilidade no dia a dia. E a renda extra é muito legal, fazer dessa renda extra a renda principal. Espetacular. Agora, nesse modelo de antecipação de recebíveis, naturalmente você precisa, a upvenda precisa ter capital. E aí, talvez, certamente, figuras de bancos entram nessa equação, eu imagino. Ou algum tipo de financeira. Aí tem também uma questão de conhecimento profundo do mercado, porque você deve oferecer para essa rede de parceiros seus um modelo de gestão de risco. Uma das coisas que eu acho que eu pesquei aqui do que você falou, que é precioso, é... Essa moça não tinha fiado lá em 2003. Traduzindo em outras palavras, os modelos de gestão de risco da época acusavam alto risco, por isso que ela não teria crédito. Então, eu estou trazendo para a mesa essa questão de como a upvendas também resolve ou equaciona a questão da gestão de risco dessa antecipação de capital. Conta para a gente aí como é que é essa equação, quem são os atores que estão aí por trás dessa conta, e o que você entrega para esses parceiros seus de capital. Sim. O primeiro ponto que a gente fala, imagina que você vai começar a vender hoje. Então, você precisa de um crédito inicial para comprar. Então, é cartão de crédito, não tem outra opção. Porque você vai comprar no atacado, R$ 2.000 para você vender, você vai comprar no cartão de crédito parcelado. Essa mulher tem um cartão de crédito parcelado hoje? Talvez tenha. E aí, ela começa a empreender ali com R$ 1.000, R$ 2.000. Se ela não tem e for igual a Patrícia em 2013, como que ela vai fazer? Ela tem que tentar achar o fiado. Existe esse fiado hoje? Não. Então, dentro da nossa solução, a gente faz o estoque virtual. Que a gente poderia chamar também, no nome atual da moda, dropshipping. Então, se ela não tiver o capital inicial, a gente fala, não, então, baixa o aplicativo, replica o estoque que está dentro da fábrica, para a sua lojinha, vende isso aí, começa a fazer o seu primeiro dinheiro, e você concorda que no modelo de split, ela já vai ter a pompancinha para comprar o segundo? E aí, no segundo, ela não precisa mais trabalhar com o estoque virtual, ela vai ter produto físico. Então, a mulher que quer ter R$ 1.000 de estoque, tem R$ 1.000 de capital para investir, ela pode ter R$ 50.000 dentro da loja dela, que é R$ 49.000 que está ali dentro, mais R$ 1.000 que realmente ela investiu. Agora, vamos no ponto. A gente vendeu, então, hoje, numa média de venda direta, 30% é o lucro de uma revendedora, em média, de grandes marcas. Esses 30% hoje é o que a gente antecipa, e para isso eu preciso de fundos, de bancos, que realmente façam isso para a gente. Hoje nós somos um subadquirente credenciado, e que quando você ainda é pequeno, como subadquirente, você ainda não é bem visto, porque o risco é zero, porque é Visa Master, o seu risco é bandeira, é cartão de crédito. Então, a gente não tem o risco da revendedora, porque quem realmente precisa do crédito é o cliente da revendedora e não a revendedora, e esse cara tem crédito. Então, o risco é zero. Existe o risco de transação online, que é o chargeback, a gente mitiga isso com antifraude, mas depois a gente pode falar um pouco disso. Mas a única maneira que a gente tinha de antecipar era via adquirente que a gente trabalha. E quando você é pequeno, não tem volume, e por conta de risco também, porque hoje o adquirente é responsável financeiramente por mim, que sou subadquirente. Se eu dar um problema no mercado, ele tem que pagar, então eu sou muito vigiado. A gente acaba tendo altas taxas também de antecipação. E ainda no pequeno, os bancos ainda não dão muita atenção. E aí eu falei, como que eu resolvo esse problema? E a gente ganhou um prêmio, chama Tokeniz Sua Ideia, de um player que não é financeiro. Teoricamente é financeiro, mas não é um banco, que é o mercado Bitcoin. E a gente ganhou o primeiro Tokeniz Sua Ideia, que realmente era tokenizar recebíveis de cartão de crédito, que é uma coisa que nunca aconteceu no Brasil. E assim, pô, eu também pequeno, o mercado Bitcoin, a gente passou por uma mentoria com eles, pô, pequenininho também, e aí eu conheci uma tokenizadora, que chama Amphi. E eles toparam um projeto comigo, cara, vamos fazer, vamos falar com o CVM, vamos falar com tudo, e vamos tentar fazer isso no Brasil. E como eu venho de muitos anos nesse mercado, e de recebíveis, entendendo tudo isso, a gente conseguiu fazer o primeiro pull tokenizado de cartões de crédito. Isso foi matéria nos principais jornais do Brasil, que nós fomos a primeira junto com a Amphi. E foi muito legal que um dos principais economistas do Banco Central, o Fábio, que é um dos responsáveis sobre o Drex, ligou para a Amphi e depois mandou uma mensagem para a gente, falando, eu quero conhecer esse case de vocês. Então a gente fez uma reunião com os economistas contando qual que é o intuito de fazer isso e levar dinheiro barato, entre aspas, mais barato para o varejo, para mulheres que não são olhadas por ninguém. Por ninguém. Ninguém dá crédito para essa mulher. Ninguém dá crédito. Então isso foi muito legal. A partir daí você já começa a aparecer no cenário, você já consegue aumentar o volume e tudo. E aí já faz sentido agora falar com outras empresas. Inclusive agora a gente já vai fazer também uma operação com o Banco Alfa na questão dos FIDICs que ele tem. Muito legal. Muito interessante. E você tem uma qualidade extra, utilizando essa ideia da renda extra, que é super didático, Francisco, e está sendo muito interessante para entender, porque não se trata de uma operação trivial. Há uma engenhosidade na App Vendas que é muito interessante de entender. Agora veja, tem uma dimensão social nessa história que é vibrante, até emocionante. Você tem falado aqui do perfil. De alguma forma você indiretamente já localizou um pouco. São mulheres em 90%, provavelmente de uma classe emergente, suponho. Mas fala mais para a gente do perfil desse seu cliente, da sua cliente praticamente. A gente pode personalizar na voz feminina. Conta para a gente aí. Porque antes da gente começar a gravar, você me comentou, Cláudio, essas grandes empresas de consultoras chegam a ter 4 milhões de novo, mulheres como consultoras. O nosso mercado é bem maior do que isso. Bom, agora a bola está contigo. Explora isso aí para a gente. Existe um lado fiscal no Brasil em que existem uns regimes para a Natura, enfim, para esses grandes players, Boticário, e que é considerado venda direta. E que na hora que você fala com essas associações que trabalham com venda direta, e falam assim, vocês não conhecem o mundo de renda extra. Porque quando a gente fala de venda direta, a gente pega os principais players, analisa ali as vendas deles, fala em quase 50 bilhões de reais desses grandes players. É absurdamente maior que isso. Absurdamente. Por quê? Porque você vai no Brás, aquilo ali é um monte de vendedora que não está nesse relatório. Claro que você está falando do Brás aqui do bairro aqui de São Paulo. O Brás aqui em São Paulo. Super populoso. O Brás manda 40% da roupa do Brasil para tudo quanto é lugar. E tudo o moço está vendendo dentro de carro, vem aqui no ônibus para comprar na feira da madrugada, tudo. Existe uma cidadezinha em Minas Gerais, chama Juruáia, com 10 mil habitantes e 11 mil polos de emprego. Lá tem 150 fábricas de lingerie. Tem a maior feira de lingerie do Brasil. Foi matérias em grandes jornais. Lá tem o maior sutiã do Brasil, saiu no Guinness, o maior calcinho fio dental do Brasil, aproveitando o dia dos namorados. E é uma cidade de mulheres empreendedoras que só vende para revendedora. Isso não está no relatório. E isso, você tem Limeira com semi-joias, você tem Fortaleza com lingerie, você tem Nova Friburgo com lingerie, você tem Guaporé com semi-joias, você tem N cidades do Brasil, que são polos, que mandam para essas mulheres revenderem. Que é um público D e C menos. E depende da marca que ela revende, ela vai ter um público talvez A, talvez ela vai ter um público B e tal, porque tem empresas de venda direta ali que são produtos bem elitizados. Mas uma coisa, até me contaram uma história esses dias, de um dos principais pessoas da venda direta no Brasil, que é o Jacobelli, ele foi diretor de uma dessas grandes empresas, hoje ele é uma das principais pessoas da venda direta no Brasil. Ele falou assim para mim esses dias, uma pessoa me ligou e falou, Jacobelli, eu quero vender porta. Através de venda direta. E eu preciso de uma consultoria sua. Então, hoje, essa empresa vende porta através de revendedor. Quem que é o revendedor dele? É arquiteto. Arquiteto. Ele vende porta para o Brasil inteiro. Então, eu posso vender serviços financeiros através de revendedores com aplicativo? Pode. Eu posso vender porta? Pode. Então, você pode vender o que você quiser. Não é só o perfume, não é só a semi-joia, enfim. É um mercado gigante. Tudo que você olhar e falar, eu consigo, na margem do meu produto, colocar um pedaço que alguém consegue ter uma renda extra ali no preço de venda do meu produto, consigo. Você pode entrar nesse mercado. E aí é onde a gente ajuda. Perfeito, perfeito. Nossa, é um desenho explosivo de mercado. Muito interessante. O potencial incrível do App Vendas e que Deus abençoe a sua jornada. Você falou aí, rapidamente, da questão de fraude. Vamos falar um pouquinho disso antes da gente ir para uma visão de futuro que a gente vai explorar daqui a pouquinho. Fala aí para a gente. Infelizmente, a gente experimenta um país onde isso tem uma relevância indesejada, mas tem. Conta para a gente aí. Hoje o Brasil é um dos principais países fraudadores. Infelizmente. Infelizmente. Eu costumo falar que a fraude não está no pagamento. A fraude está no cadastro. Um cadastro bem feito, você elimina os riscos no pagamento. Ou reduz, bem baixo. Isso. Por quê? Porque os fraudadores hoje, eles estão com cartões clonados, enfim, com dados de pessoas e que tudo começa pelo cadastro. O pagamento é a última parte. Talvez um e-commerce normal ali não tem um onboard de cadastro interessante e por isso eles têm um alto índice de fraude. Na nossa solução, é basicamente bem próximo a uma solução de banco. Você entra, você faz o face match, você faz a documentoscopia, que é tirar foto do documento, fazer todas essas análises, todas aí. e a gente criou o antifraude com todas essas tecnologias, mas com algumas que são personalizadas por nós. Exemplo, estamos falando de revendedora. A revendedora tem que ter o quê? Instagram. Hoje, todo mundo que vende tem um Instagram. Então, no nosso cadastro, a gente pede o Instagram. O Instagram tem dados da pessoa. Tem ali o telefone de venda dela para chamar no WhatsApp, tem a foto dessa pessoa, tem as datas das postagens ali. Então, tudo isso é informação para a gente trabalhar o nosso antifraude. Então, vamos imaginar que eu fiz um cadastro utilizando um telefone, coloquei o meu Instagram da minha loja, teoricamente a foto do meu WhatsApp, porque na hora que a gente manda uma mensagem de boas-vindas, tem que ser a mesma foto ali do Instagram, tem que ser o mesmo número de telefone, a localização que ele ativou na hora de fazer o cadastro, tem que ser a mesma que fala ali. Enfim, então, a gente pega um monte de dados que talvez não são dados financeiros, porque se eu for pegar, são dados ruins, mas são dados para falar assim, essa pessoa é uma pessoa ou é um fraudador? Então, fora isso, na renda extra, a pessoa que vai pagar é uma pessoa que está próxima à outra. Então, ou é uma pessoa da academia, ou é uma pessoa da igreja, ou é uma pessoa do trabalho, ou é uma pessoa da família. Então, não tem muita fraude depois que ela se cadastrou, não tem fraude. Então, assim, as fraudes que a gente teve foi tudo de cadastro. E aí, a pessoa vendia para ela mesma com links falsos, né, para dar um chargeback ali. Então, a gente personalizou muito esse cadastro para ter um índice bem baixo aí. E a gente tem que ser auditado, né? Então, assim, a gente é auditado, nosso índice é muito baixo, comparado até com o mercado americano, né? Tem uma matéria que eu vi que, tipo, do Brasil, em torno de 1%, fala o mercado americano 0,5% e a gente está ali entre 0,2%. Então, assim, é um número bastante baixo. Bastante tolerável e gerenciável. Interessante, Francisco, uma coisa que você mencionou. Quer dizer, o uso de mídia social, ele proporciona uma leitura, um acesso à jornada do indivíduo, né? Que nada mais garantidor de quem é quem com essa jornada. Claro, isso pode ser fraudado também por alguma engenharia aí de mentira, mas torna essa relação de gestão de risco, que é exatamente a evolução do cliente, muito mais tangível. Inclusive, não só na hora do cadastro, mas daí em diante, né? Como essa loja virtual está funcionando e é absolutamente visível e público essa jornada. Muito interessante isso, né? O fraudador, as postagens deles vão ter ali umas 20 postagens nos últimos três dias, ou seja, ele posta tudo de uma vez, ele cria um Instagram fake para poder fazer isso. Ele não tem um alto índice de curtidas perto do número de seguidores, então é muito fácil você descobrir se é falso ou não. E aí, se você robotizar isso aí, pode vir milhares de cadastros que você... De uma forma um pouco forçada aqui, é como se você... Ah, eu conheço esse cara, eu sei quem ele é, né? Quer dizer, você está ali vendo a vida dele, né? Interessante. Bom, o nome do nosso programa tem aí, tendências, trends, né? O que é que você enxerga para frente neste mercado que você está atuando? Não só da ideia de infratec, ou seja, que você fornece uma infraestrutura para que alguém atue gerando renda extra, como também renda extra, venda direta. Então, são três, digamos, perspectivas de futuro. Até onde você enxerga? Nós vamos a onde nessas três rotas? Eles falam assim, nossa, mas esse mercado não vai acabar com os marketplaces, com essas plataformas, mercado livre e tudo? Pelo contrário, né? O que você compra no marketplace hoje? Produtos codificados. O que é um produto codificado? Um iPhone. Um iPhone, você sabe qual que você quer. Agora, se a sua esposa for comprar uma semijói, uma lingerie, ela sabe qual que ela quer? O máximo que ela vai saber, talvez, é a cor ou a estampa. Mas o modelo é o que ela achar mais bonito. A estampa, a que ela achar mais bonita. E naquele momento. Naquele momento, que é o que ela precisa. Então, eu acredito muito que a gente possa, sim, contribuir com a nossa solução para uma rede logística de venda de produtos não codificados, integrando não só os nossos clientes, mas vários outros clientes que trabalham com venda direta. E a gente consegue ser mais eficiente em entregas e logísticas porque a gente está mais próximo do nosso cliente. Um exemplo. Se você estiver aqui, se a sua esposa estiver em São Paulo e quiser comprar um biquíni porque ela vai para a praia essa semana, se ela for no principal player, ela vai conseguir, talvez, chegar em 24 horas o produto dela. Se ela encontrar a revendedora mais perto dela, talvez em uma hora o produto está ali. Então, a gente consegue, se a gente conseguir amarrar toda essa rede de clientes que a gente tem essa infratec, a gente consegue ter a melhor logística e a melhor venda do Brasil. Maior que qualquer marketplace. Isso numa perspectiva de futuro para os próximos 5, 10 anos. Perfeito. Francisco, super prazer conversar com você. o tempo curto, mas foi, eu acredito que tenha sido uma verdadeira aula aí dessa perspectiva que vocês estão explorando. Parabéns, vida longa aí para a AppVendas, muito sucesso. Eu que agradeço o convite aí, Claudio. É legal a gente poder falar de um mercado, principalmente num programa aqui de um banco, desse mercado que todo mundo que for assistir vai ter ou alguém na família, ou alguém ali, um empregado, alguém da empresa que vai vender. Todo mundo conhece, mas conhece alguém que vende, mas não conhece muito o mercado. Perfeito. Então, é legal e a gente poder contribuir aí para esses mulheres que querem empreender igual a gente comentou no começo, a Patrícia. Muito bacana. Muito obrigado. Bom, a gente chega ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei aqui com o Francisco Lúcio, que é o CEO, o fundador também da App Vendas. Que papo interessante, sobre renda extra, ter uma grande emancipação social aí em jogo. Fantástica. Bom, fique com a gente nos nossos canais do Alfa e até o próximo programa. e até o próximo programa.